Game Over Então Você vai colocar lado a lado Só agora que eu falei Ficou tudo desfocado no negócio Na verdade isso aqui é um trailer Um gameplay de 21 minutos Que foi lançado agora Nesses últimos dias Que mostra ali o pessoal jogando mesmo Esse Pokémon Tournament Você vê o Pikachu Vai aparecer o adversário dele ali O jogo está muito bem modelado E você fala assim Como que vai lutar um Pikachu contra um Charizard Por exemplo Você pode ficar tranquilo que não vai ser esquisito Porque o jogo está a cargo do Harada Quem que é o Harada? É o produtor tanto de Tekken quanto de Soul Calibur Então você pode ficar tranquilo Que o negócio vai ser equilibrado Vai ser muito Muito divertido, tenho certeza E outra coisa, o jogo vai ser Inicialmente lançado somente no Japão E somente para fliperamas no começo É possível que depois Mas ele vai ser testado Primeiro no Japão E depois de fazer sucesso Depois de dar essa equilibrada no jogo Ser testado esse feedback dos jogadores lá no Japão Daí sim eles vão soltar para todo mundo Então esse ano ainda vai ser lançado Pokém Tournament Se você quiser ver esse vídeo aqui De 21 minutos mais ou menos É só você entrar nesse link Desse nosso vídeo aqui no YouTube Que tem o link lá para você clicar e assistir Entrar cheio, tudo bonitinho Esse vídeo do Pokém Tournament Tchau Tchau